Música Um artista de muitas vozes, muitas caras, muitos personagens, muitos tipos. Eu sou um personagem de muita mágica. Eu sou um artista de muitas caras, muitas vozes, muitos tipos, muitos personagens. Muita magia, de muita bobagem. Música O Jazz Brasil de hoje. Apresenta um artista fenomenal, um dínamo, de Pernambuco para o Brasil, como se dizia antigamente no rádio. Alceu Valença. Música Música Eu disse de Pernambuco para o Brasil, era de Pernambuco para o mundo. E Alceu Valença é um artista do mundo. Desde os tempos em que ele surgiu com suas primeiras gravações, ele me conquistou inteiramente. O Alceu tem uma proposta nova em todos os sentidos da música. No sentido musical, propriamente dito, e no sentido de performance de palco. Não há ninguém na música brasileira com uma performance endemoniada como a do Alceu. Com ele, um grupo também endemoniado. Formado pelo Paulo Rafael, na guitarra. Paulo Rafael. Toguinho, nos teclados. Cesseu bateria, no contrabaixo, Luigi LaGioia. Na percussão, Edwin. E finalmente, a personalidade transbordante de energia e de música, Alceu Valença. Alceu Valença. Alceu Valença. Aplausos Quando eu canto seu coração se abala Pois eu sou porta-boda a incoerência E desprezando seu gesto de clemência Sem que o meu pensamento me atrapalha Posso som seu cavalo que batalha E faz a lua brilhar no meio-dia E tem festado que transforma em mal marido Vejo o rio da atrapalha Na dança de caíba em suas malhas Arranhando sorrido de agonidade Se acaso eu chorar não se espante O meu risco e o meu choro não tem plano O meu cantador, o meu amor O meu risco e a minha tristeza E me irritar os amantes Soltou de choque, liberto, deservando Descubri que os meninos são reais E que feras, corujas e chacais Viro pedra no meio do caminho Viro rosa, vereta, desfiz E sentei nesses trecos na cidade Viro pedra do caminho E se acaso eu chorar, não se espante O meu riso e o meu choro não tem clã Eu fui cabouro, amor, desigão E a tristeza infinita dos amantes Sou doente, choque, liberto, deservante Descobri que os ruins são reais E entre peras, corujas e chacais Viro pedras, o vento no caminho Viro rosa, a veredra, desespero E sempre existe o tempo rasta Ah, é pra te envenenar Meu repente é brasileiro e a pintada de estrangeiro Eu boto bate e envenenar É pra te envenenar Meu repente é brasileiro e a pintada de estrangeiro Boto bate e envenenar É pra te envenenar É pra te envenenar Meu repente é brasileiro e a pintada de estrangeiro Boto bate e envenenar Meu repente é brasileiro e a pintada de estrangeiro Boto bate e envenenar Me chamam pobre, eu abro a traga e veneno Veneno, veneno, veneno Pra te envenenar Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Menino, traquino, que grilo que dá Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Menino, traquino, que grilo que dá Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Se eu desastre, meu pai, o papo Marconário, não a maquinão, não a maquinão O lindo lugar é veneno, que grilo que dá Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam pobre, a casca, até o sol, jovem Me chamam cobra, eu ando atrás de veneno Veneno, veneno, pra que veneno? Me chamam cobra, eu ando atrás de veneno Veneno, veneno, veneno Veneno, veneno, veneno Veneno, veneno, veneno Veneno, veneno, veneno Presente de grego, cavalo, de troia, socorro, de poe, assassino Um anjo de fogo, um moleque safado Que vai ao cinema, comete pecado E bebe cerveja e bota no chão Sou um anjo pra olho que olhou Descobriu no presente, sonhou no passado Olhou pro futuro e disse que não não Olha, eu sou como um vento que vai visitar Você me conhece, não pode ver Sou presente de grego, cavalo, de troia, socorro, de poe, assassino Eu sou como um vento que vai visitar Você me conhece, não pode ver Presente de grego, cavalo, de troia, socorro, de poe, assassino Um anjo de fogo, um moleque safado Que vai ao cinema, comete pecado Que bebe cerveja e bota no chão Sou um anjo pra olho que olhou Descobriu no presente, sonhou no passado Olhou pro futuro e disse que não 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 Você me conhece, é umniejszeEnem Tudo bem E se você vê, isso parece ser uma alegria A festa глубinha das batedralholas A festa de beleza O que vai quando você quer A festa de beleza Eu te amo O que vai ser Esla Que puro é, assoprava o vento Formando ondas pelo milharal Eu pelo claro boneca dourada Eu pelo escuro cavalo de pá Que puro é, assoprava o vento Formando ondas pelo milharal Eu pelo claro boneca dourada Eu pelo escuro cavalo de pá Que puro é, assoprava o vento Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, em sonhos que me leves Teu nome até morrer, morrer, cavalo Me derrubar como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau 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 Cavalo de barro Depois que eu vim para matar o carro Me derrubar como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, tem sonho no vilão Eu não me atento, tem um peito de pau Me derrubaste como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau 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 Na tarde, de besta Me comovia Tão linda com seu cachorro E a noite mordia o dia E a violente Ipanema Atropelando o poema Que nunca mais eu faria Ai, a solidão das capitais É um não vou, não vês, não vais Ela me olhava e não me via E havia um povo na tarde De besta se iludindo Amoço, povo, a cidade Realidade, realidade tão fria E a violência da cena Atropelando o poema Que nunca mais eu faria Ai, a solidão das capitais É um não vou, não vês, não vais Ela me olhava e não me via Eu compus essa canção Andando de Ipanema Para o Baixo Leblon Procurando te encontrar No meu Rio de Janeiro Eu compus essa canção Andando de Ipanema Para o Baixo Leblon Feito um cão abandonado Como um povo brasileiro Andar, andar Nas ruas do Rio Do Rio de Janeiro Dezembro a Abril Andar, andar Andar, andar Nas ruas do Rio Do Rio de Janeiro Dezembro a Abril Dezembro a Abril Do ver com a Abril Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Serra do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Meu pau Brasil Dezembro a Abril Do Rio de Janeiro Andar, andar Dezembro a Abril Do Rio de Janeiro 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 Dezembro a Abril Do Rio de Janeiro 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 Do Rio de Janeiro, dezembro, abril. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao mundo, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Amor que fica, é amor fica, amor fica Amor que fica, é amor fica, amor fica Fico de tio, não deu, fico o dedo feio Amor que fica, é amor fica, amor fica Fico de tio, não deu, fico o dedo feio Amor que fica, é amor fica, amor fica Fica cama, fica um quarto, é tarde, uma, fica Duas, duze, não vai estar com a tida dividida Amor que fica, é amor fica, amor fica Amor fica, é amor fica, amor fica Rafael Música 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 Sábado, depois do cinema especial, o vocal do grupo... Música Paulo Goulart Música Música Inédito Dia 2 de janeiro, 10 da noite Música 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 De onde você tirou os elementos para constituir o personagem ou os vários personagens que você coloca no palco quando você faz um show? Eu acho que primeiro dos circos mambemes, os piores que eu vi, onde eu encontrei as coisas mais interessantes e das coisas das ruas e de tudo que me emociona, sei, é um Chaplin que eu vi quando criança, é o João Grilo, vamos dizer, é um Napoleão, pode ser um misturado com um Lampião, é... Sei lá tudo, é um Elvis talvez, tudo, eu tenho influência de tudo, evidentemente que muitas coisas fizeram a minha cabeça, né, mas umas em maior profundidade e outras mais superficialmente. Mas eu acho que a gente é o produto de tudo que nos cerca, nós somos produto de todas as nossas circunstâncias, eu acho assim. E o mundo recebe você dessa maneira, como essa pessoa multifacetada, em todos os sentidos, musical e como um ato assim, não é? Eu acho que é, mas eu preciso mostrar mais uns outros lados, né, de minha personalidade, musical, por exemplo, né, por exemplo, um trabalho mais acústico, né, eu com o meu violão, dificilmente eu mostro, eu só mostro para os amigos lá em casa, no terraço lá de casa, ou então para mim mesmo, né, uma conversa mais comigo, né, uma conversa mais íntima. Esse lado intimista eu não tenho mostrado muito, eu mostro mais o cantor Grande Sena, mas eu acho que a pequena Sena também pode ser muito grande, depende aí muito mais talvez de uma concentração. Quem vai embora sou eu, não tenho nada a perder, meu coração se fechou, mulher. Quem vai embora sou eu, não tenho nada a perder, meu coração se fechou, mulher. Quem vai embora sou eu, não tenho nada a perder, meu coração se fechou, mulher. Não há de ano insistir, você não vai conseguir, o nosso amor acabou aqui. Eu me volvi nessa vida, eu que insisto nessa vida. Eu não pensei como um rei Eu vou embora de vez Porque quando um rei diz que é rei Nem sei Eu me envolvi nessa vida Eu que insisto nessa vida Eu não pensei como um rei Eu vou embora de vez Porque quando um rei diz que é rei Eu me envolvi nessa vida Eu que insisto nessa vida Eu não pensei como um rei Eu vou embora de vez Porque quando um rei diz que é rei Rei Eu vou embora de vez Eu não pensei como um rei 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 Vamos circular a praça Prenda bem esse cansaço Ainda vou passar no Estácio Estácio pode me querer Eu não pensei como um rei Eu não pensei como um rei Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero te ver Curtindo bela donzela Hoje o tempo está mais firme Abre bem meu apetite Me cura, seca minha bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem esse cansaço Linda, pensa, está, 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 se pode não querer O Jacos do Pandeiro foi talvez a pessoa que, de músico, de artista, são dois artistas que eu convivei muito. O Geraldinho Azevedo e o Jacos do Pandeiro. O Jacos do Pandeiro pra mim significa, sei lá, um professor, um tio, parecia um tio mesmo, uma pessoa da minha família, um cara que me protegia, o mais velho, aquele que queria dar conselho. Foi quem me ensinou outras coisas da música que eu não conhecia, por exemplo, dividir, eu não dividia bem. Com o convívio de Jacos do Pandeiro, não vindo tão bem quanto ele, evidentemente, mas eu aprendi a malandragem de se cantar. E é assim que o sapo canta na lagoa, sua toalha improvisada em dez pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toalha improvisada em dez pés. Te amo, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto fui, foi quinhentos reais. Te amo, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto fui, foi quinhentos reais. É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beirão do rio. É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beirão do rio. Mas quando a chuva cai, o sapo fica contente, até alegra a gente com seu desafio. E quando a chuva cai, o sapo fica contente, até alegra a gente com seu desafio. Hum, 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 hum. É assim que o saco canta na lagoa É assim que o saco canta na lagoa Sou atuada improvisada em destés É assim que o saco canta na lagoa Sou atuada improvisada em destés E eu foste, compraste, pagaste Me diz quanto foi Mas me diz quanto foi É tão gostoso morar lá na roça Numa palhoça perto da beira do rio É tão gostoso morar lá na roça Numa palhoça perto da beira do rio Mas quando a chuva cai o saco fica contente Até alegra a gente com seu desafio E quando a chuva cai o saco fica contente Até alegra a gente com seu desafio Tião Foste, compraste, pagaste Me diz quanto foi Tião Foste, compraste, pagaste Me diz quanto foi Me diz quanto foi A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no baral E o sol coarando nossas roupas no baral O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou do meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. O que tu virias numa manhã de domingo? Eu te anuncio nos sinos das catedras. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O rei, escutei, eu já escuto os teus sinais. O povo está saindo Vamos atorver Lá vem chegando o verão O trem da estação da luz É um vitor passageiro com a glória E o vitor derrampou os seus dados Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão O trem da estação da luz O seu povo de janeiro, colorido de queijo É ramo do seu Brasil Lá vem chegando o verão Tão nobre a sua aquarela A flor das vermelhas, a roça amarela O pequi dos mares, as cores da terra E o ar vem morre no lugar dos olhos dela Ei, 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 ei Lá vem chegando o verão, lá vem chegando o verão, o trem da estação da luz, o seu fogo de janeiro, o amor e tudo de feio, é a luz do seu vazio. Lindo, chamado verão, tão pobre é sua aquarela, a roça amarela, o verniz dos mares, as flores da terra, que faz bem moreno para os olhos dela. Lindo, chamado verão, tão pobre é sua aquarela, a roça amarela, o verniz dos mares, as flores da terra, que faz bem moreno para os olhos dela. Vai bem moreno para os olhos dela. Lindo, chamado verão, tão pobre é sua aquarela, a roça amarela, o verniz dos mares, as flores da terra, que faz bem moreno para os olhos dela. Melão maduro, sapo de joar, jabote cá, bateu o olhão, ó duro, beijo traboso e o bucajá. Melo, bacia, recaminho e caju, saliva doce, doce, mel, mel de uriçu. Linda, morena, fruta, diva extemporana, caldo de cana caiana, vou te testar. Linda, morena, fruta, diva extemporana, caldo de cana caiana, vem te testar. Morena, morena, fruta, diva extemporana, eu quero teu sabor. Morena, fruta, diva extemporana, eu quero teu sabor. Morena, fruta, diva extemporana, caldo de cana caiana, vem te testar. Quinta, morena, fruta, diva extemporana, caldo de cana caiana, vem te testar. Trinta morena, fruta de bestemparana, cauticana, caiana Vem me desfrutar, morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, moreninha tropicana, eu quero teu sabor Marena tropicana, eu quero teu sabor Oi, moreninha tropicana, eu quero teu sabor É da manga, rosa, eu quero gosto Melão maduro, sábado, tijuá Já poteca bateu, olha noturno Vejo travoso de um buca já Melo e macia, tem carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Trinta morena, fruta de bestemparana, cauticana, caiana Vem me desfrutar Trinta morena, fruta de bestemparana, cauticana, caiana Vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor Minha gente tão bacana, agora já me vou Eu vou levando a saudade, teu carinho e teu calor Obrigado, minha gente, você me acarinhou Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana Oi, morena tropicana Assista neste sábado na cultura Meio dia, Jornal da Cultura Sessenta minutos, duas horas, Grandes Momentos do Esporte Quatro da tarde, Campeonato Estadual de Basquete Masculino Seis e meia, Contos de Vada Oito horas, Metrópolis Oito e meia, Jornal da Cultura Sábado Nove horas, Vitrine Dez horas, Avante Pôpulo Na sessão de cinema Onze e vinte, Outono Prematuro Em cinema especial E logo depois, Golden Boys no ensaio ZYB 851 Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas Oito horas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL